Nós estamos lá vivendo, nós estamos na política, como todos sabem, vivendo um momento novo. Um momento que nós estamos conhecendo como é que será a construção de toda a história que vem pra frente aí. E o nosso governador Mandelay Barbosa, que é uma pessoa que eu já tive o prazer de conviver, junto com a Jose, inclusive, lá na Assembleia Legislativa, uma pessoa que já tem, acho que, dez mandatos, mandatos acumulados de vereador, depois de deputado, de vice-governador e agora governador do Estado. É uma pessoa que tem imprimado, dado o seu toque especial na maneira de governar. É uma pessoa que abriu o Palácio Araguaia e chamou pra dentro do Palácio Araguaia todos aqueles que ele precisava escutar e saber qual que era o réu sentimento, qual era o rumo correto pra que o nosso Tocantins pudesse continuar se desenvolvendo, sim, mas continuasse se desenvolvendo com o cheiro das pessoas, com a marca de nós tocantinenses, com o jeito nosso de tocantinense. E, na construção disso tudo,